Com o Aleph Manga barrado, o Goiás tentou passar pela ponte. Luan Dias deu o primeiro chute a gol, 14 minutos. O Ellington ganhou a jogada, finalização para a firme defesa de Ivan. Elvis soltou a bomba, desvio no caminho, facilitando para o goleiro. Mas olha a lei do ex, Fábio Sanches de cabeça após o escanteio. Gol da ponte preta, aos 29 jogados, na falha de marcação, Fábio Sanches colocou lá dentro. Pressionado, o Goiás tentou reagir, Elvis cobrou escanteio, Apodi desviou, Ivan fez grande defesa. Nada ruim que não possa piorar. Rodrigão girou, a zaga escorregou e Leonaldi ficou com a sobra, colocando no canto de Itadeu. 2 a 0, ponte preta, complicando a vida do time esmeraldino. Aleph Manga entrou no intervalo e pediu pênalti neste lance. Nada foi marcado, o juizão mandou seguir. Elvis colocou na área, cabeçada para fora. O Wellington recebeu livre, mas a finalização não teve força e Ivan desviou. Nicolas de cabeça, a bola explodiu na trave. Mas no lance seguinte, Nicolas cabeceou. Dadá Belmonte completou, gol do Goiás. Gol da Esperança, Dadá Belmonte, 27 da segunda etapa. 2 a 1, ponte. O Goiás continuou tentando, pressionando e aos 43, Aleph Manga de cabeça colocou lá dentro. Empatando a partida, Dadá Belmonte levantou na medida. E Aleph Manga fez o gol, 2 a 2 no placar. Já nos acréscimos, Felipe Bastos pegou o rebote e mandou a bomba. Desvio em Mezenga. Tinha endereço certo, mas a bola acabou sendo desviada no próprio companheiro. E o Goiás não conseguiu virar a partida. Resultado final, 2 a 2, Goiás e Ponte Preta. E o Goiás quase conseguiu a virada naquele lance do Felipe Bastos, em que a bola acabou acertando no meio do caminho. O Bruno Mezenga tinha endereço certo. Bom, o Goiás conseguiu pelo menos buscar o empate. 2 a 2 aqui com a Ponte Preta. Mas segue muito mais pressionado no G4.